Sou Cláudia Lopes, tenho 45 anos e sou proprietária do restaurante Celso em Castro Oreiro. Gosto muito de cozinhar e gerir pessoas e de trabalhar em equipa. Adoro receber pessoas que tratamos não como clientes, mas como amigos. Acompanho o futebol nacional e internacional há muitos anos. A grande influência foi a minha mãe. Sempre foi adepta, suportingista e naquela altura não era muito normal. Uma mulher a gostar assim tanto de futebol. E isso incutiu-me um bocadinho o gosto e despertou-me a atenção. Sou portista desde o calcanhar do Madger. Em 1987, quando vi marcar aquele golo de calcanhar, fiquei impressionada. E achei que o futebol como Porto era a melhor equipa do mundo. Este é o meu brinde à seleção nacional. Olá, sou a Jacqueline Fernandes e tenho 35 anos. Indo do Canadá para Castro Oreiro aos 10. Foi lá que começou o meu gosto pela bola. Aqui não havia futebol feminino, então joguei futsal durante 25 anos. Nesta escola fui campeã nacional de 2002 de desporto escolar. A minha maior referência foi o meu pai e continua a ser. Ainda hoje, com 70 anos, continuo a jogar. Passou-me a paixão pelo futebol e pelo Benfica. Hoje faço o mesmo com o meu filho. Boa sorte, seleção! Olá, eu sou a Silvia Valente e sou educadora social no Lar de São Juninho. Inicialmente, quando acabei o curso, a ideia seria trabalhar com pessoas com deficiência ou com a população idosa. Felizmente, tive a sorte de começar a trabalhar nesta instituição, onde tudo o que queremos é ir ao encontro do bem-estar dos nossos idosos. A paixão pelo futebol despertou quando comecei a ver o meu pai a treinar e a jogar, sendo ele guarda-redes, como eu também me acabei por tornar. Sou suportinguista ferrenha desde muito pequenina e federada há 12 anos, jogando no Crasto, equipa onde cresci e permaneci desde então. Eu acredito que a nossa seleção nos vai deixar bastante orgulhosos. Força a seleção!